Nós começamos o Revista TST de hoje com um caso de destaque julgado pela Sessão 1 de Dissídios Individuais. Por maioria, a SDI-1 absolveu uma empresa de transporte coletivo do Espírito Santo de reintegrar ao quadro de empregados um cobrador de ônibus com deficiência. O cobrador demitido da aviação Serena processou a empresa com a alegação de que a dispensa teria sido imotivada. Ainda de acordo com o profissional, após a demissão, a Companhia de Transporte Público não teria contratado outro empregado com deficiência para substituí-lo. A norma expressa no parágrafo 1º do artigo 93 da Lei nº 8.213, de 1991, condiciona a dispensa de um empregado com necessidades especiais ou de beneficiário reabilitado da Previdência Social a contratação de outro trabalhador em iguais condições para assumir o posto vago após o fim do contrato. A lei também determina que empresas com mais de 100 empregados contratem um percentual mínimo de trabalhadores com deficiência de 2% a 5% de acordo com o tamanho do quadro de pessoal. A Convenção 159 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil, assinala que o objetivo maior da norma é garantir a esses trabalhadores a possibilidade de inserção no mercado de trabalho. Durante o processo trabalhista, a Aviação Serena comprovou que em janeiro de 2004, quando demitiu o cobrador, era obrigada a manter 15 empregados reabilitados ou com deficiência, e na época tinha 16. Com o entendimento de que a legislação tem a finalidade de manter o percentual definido por lei, o TRT do Espírito Santo manteve a sentença que negou a reintegração do trabalhador. Após essa decisão, o cobrador recorreu ao TST, e a sétima turma determinou que ele fosse recontratado, mas a empresa entrou com recurso. Com a tentativa da Aviação Serena de reverter a decisão, o caso chegou à sessão 1 de dissídios individuais. Ao analisar o processo, o relator ministro Renato de Lacerda Paiva avaliou que o sistema jurídico apenas exige que a empresa preencha o percentual de cargos conforme o número total de empregados. Para o ministro, o fato de a empresa não ter comprovado a contratação de um substituto em situação semelhante não implica a ilegalidade da dispensa. Considerando que, mesmo após a dispensa do reclamante, a reclamada manteve em seu quadro pessoal o percentual de reabilitados e portadores de deficiência nos limites fixados pela Lei nº 8.291, não há óbice à dispensa sem justa causa e, portanto, não se justifica a reintegração determinada. Os ministros João Orestes Dallazen, Valmir Oliveira da Costa e José Roberto Freire Pimenta votaram no mesmo sentido. A empresa não contratou um substituto, tal como, em princípio, a letra fria da lei prevê, também portador de deficiência, mas manteve a cota, atingiu-se a finalidade a que o legislador teve em mira. O ministro Barros Levenhagen, à época presidente do Tribunal Superior do Trabalho, discordou desse entendimento e afirmou que o objetivo da lei foi proteger a dignidade da pessoa humana, sobretudo do deficiente. Após pedido de vista, o julgamento foi retomado com o voto do ministro Alexandre Agra Belmonte. O ministro defendeu o posicionamento divergente. O legislador pretende que seja dada uma oportunidade de trabalho a essas pessoas, que essas pessoas tenham a possibilidade de participar do mercado, tal como ocorre com outros trabalhadores. A cota é apenas no sentido de obrigação, para que se tenha um determinado percentual. Agora, a empresa admite além da cota. E aí resolve, sem nenhum motivo justificado, dispensar aqueles trabalhadores que estão além da cota, apresenta isso como defesa, no sentido de que não precisa cumprir a cota. Eu penso que não deve ser desta forma. Nós estaríamos tratando aqui o trabalhador como mercadoria. Mas, por maioria, a SDN1 aceitou o recurso da empresa. Com isso, o Acórdão Regional, que negou a reintegração do cobrador, foi restabelecido. E aí E aí E aí E aí E aí